Música Bem vindos ao Mais de Chapada do Preço Especial E no programa de hoje eu vou pegar uma publicação da DC Mas que é completamente fora da caixa para a editora Não tem nada a ver com super herói e tal E eu estou falando de Ronin do Frank Miller Realmente essa aqui foi publicada pela editora DC Comics Bem, aqui no Brasil eu vou usar essa edição que eu tenho da ópera gráfica Que foi lançada em 2003, em três edições Com um formato legal desse, um pouco maior Mas ela já tinha sido lançada pela editora Abril em 88 Tanto em minissérie, depois como encadernado E mais recentemente em 2016 pela Panini em um formato capa dura Aqueles mais bonitos, mas também caros pra caramba A série original, ela foi lançada em seis edições Entre 83 e 84 Não teve grande sucesso na época do lançamento Mas ela representa um grande avanço na narrativa do Frank Miller Ele tinha vindo de um belo, de um sucesso que foi as histórias do Demolidor A reformulação que ele proporcionou no Demolidor Impedindo o cancelamento do personagem Ele tinha passado um pouco pelo Wolverine E colocando essa ideia oriental Um tema super frequente pro Frank Miller Ele é bastante influenciado por alguns mangás Que o Frank Miller acabou tendo contato Mesmo sendo bem raro nos Estados Unidos E um deles foi o Lobo Solitário E é justamente a partir do Lobo Solitário que ele traz essas influências orientais Pra Demolidor, pra Wolverine E aqui ele mergulha com tudo Escrevendo Ronin Bem, é uma história bem interessante Ela começa no Japão feudal Com um samurai Aprendendo como ser um mestre Como ser um samurai melhor Até que esse mestre é morto por um demônio E então o samurai, como o Ronin Precisa cruzar o Japão Pra melhorar suas técnicas e poder se vingar Da morte do seu mestre Ele tem uma espada O demônio só pode ser morto por uma espada específica Mas a espada precisa ser apanhada no sangue de inocente Antes do demônio morrer em definitivo Na metade da primeira parte da história Isso é entrecortado paralelamente com um futuro próximo Agora já próximo Mas é o século, o final do século XXI Um futuro um tanto quanto distópico Muito normal, muito comum Nos livros, filmes, séries dos anos 80 Um futuro tomado por megacorporações e tal E nesse lugar a gente conhece uma inteligência artificial Que chama Virgo Ela toma conta de um garoto defeituoso Ele não tem braços nem pernas Ele nasceu sem braços nem pernas Só que ele tem uma enorme capacidade telecinética E talvez até telepática Esse garoto então sofre com alguns pesadelos Alguns sonhos de um samurai E eis que esse samurai incorpora no garoto A Virgo, essa inteligência artificial Insere enxertos tecnológicos Dando braços e pernas robóticos para o garoto E que se modifica completamente E se transforma no Ronin E aí ao longo das seis De toda a história A gente vai acompanhar esse personagem Tentando se encontrar Num mundo completamente diferente Ele está completamente perdido no tempo dele Mas nesse momento que ele está se transformando no Ronin A sede onde Aquarius Que é o laboratório, a corporação Onde a inteligência artificial Virgo se encontra Ela é invadida pelo demônio Agat O mesmo demônio que foi morto pelo Ronin Há 800 anos no passado Essas datas são meio bizarras E tem alguns erros cronológicos Mas a história se desenvolve apesar disso De uma forma até interessante E aí o Ronin é separado Da corporação Aquarius E tem que viver nesse ambiente completamente estranho Enquanto o Agat se transforma no dono da empresa Porque ele é metamorfo Existem alguns plot twists no roteiro Bem interessantes Que vão mudar a perspectiva Da própria história Mas o grande lance é Mundo distópico E uma mistura entre passado e presente Entre referências orientais E o sci-fi super tecnológico Elementos que vão lembrar bastante Um desenho do Cartoon Network Do Ojenji Tartakovsky Que é o Samurai Jack Que foi Ele é muito mais recente Nos anos 2000 Foi um fenômeno Não tanto acho que entre as crianças Mas entre os mais adultos Por apresentar uma violência estilizada Numa história Um tanto quanto interessante Diferente do tradicional Dos desenhos animados tradicionais E com certeza o Tartakovsky E eu vou falar o nome dele várias vezes Todas as vezes Não vai ser errado Mas certamente O autor desse desenho Ele tem Ele foi muito inspirado por Ronin Do Frank Miller A arte do Frank Miller A arte do Frank Miller ainda está em formação Eu não gosto Do traço dele Dos anos 90 Final dos anos 90 Anos 2000 Pra cá Também não gosto do roteiro dele Extremamente fascista Abertamente fascista Eu diria Mas esse momento de formação Nos anos Final dos anos 70 80 Embora você perceba Alguns elementos Que vão constituir O que é o Frank Miller Ele ainda não é tão Pelo menos não é tão direto E apresenta uma história Com uma certa discussão No geral Pelo que a gente percebe O Frank Miller Ressalta a existência de grupos De grupos étnicos Ou culturais Extremamente violentos E que querem se matar Entre si Mas Até esse momento Talvez a gente não coloque Grandes inimigos Ele não tem Eleito grandes inimigos Além dos ninjas No demolidor A ambientação Então ela é extremamente escura Cheia de rachuras Dá pra perceber Uma grande influência Do traço Do Gozeki Kojima Do lobo solitário Na arte do Frank Miller Que recebe uma Uma colorização da Lin Warley Dá um Uma ambientação Completamente Diferente Se fosse apenas Branco e preto Mas tudo isso Cria esse clima De conspiração Opressão Do Desse futuro distópico Que depois vai ser copiado No Cavaleiro das Trevas A gente encontra Muitos desses elementos No Cavaleiro das Trevas Aqui tem algumas Algumas imagens Mais Do futuro Outros elementos Outros traços Me remeteram também A Akira No entanto Não sei se Akira Seja uma influência Direta Porque ela está O Akira está sendo Escrito nos anos Começos dos anos 80 Em 82 E o Roninho De 83 Em 84 O tempo é bem pequeno O espaço de tempo Então não sei Se é uma referência direta Porém Lembra bastante Alguns momentos Outro recurso Bem recorrente Do autor São as As wide screens Na verdade Wide wide screens Quase que telas de cinema Extremamente Esticadas Às vezes Na vertical Às vezes na horizontal Isso impõe um ritmo De leitura Bastante ágil Sabe Como se a gente Estivesse vendo Um filme de ação São elementos Estranhos Ao momento Em que ele está escrevendo No início dos anos 80 Não era Normal Brincar tanto Com esses enquadramentos Ou tanto Com essas influências Orientais Nas histórias Ou pelo menos Com bastante Respeito As influências Orientais Nas histórias Em quadrinhos E o que a gente percebe É que Todos esses anos 80 Para o Frank Miller Ronin sendo Um dos seus trabalhos Vão acabar Influenciando Bastante Os anos Seguintes Dos quadrinhos Em geral Claro que ele não é O único Que vai trabalhar Com esses temas Ou pelo menos De uma forma Menos Galhofa E mais adulta Mas Ele é um dos grandes nomes Responsáveis Pela mudança Do status quo Dos próprios quadrinhos Nos anos 90 Com a criação De quadrinhos adultos Nos Estados Unidos Algo que a gente já tinha Na Europa No Japão também Mas não era tão comum Na América do Norte Mas enfim Eu só queria Comentar algumas coisas Alguns elementos interessantes Que o Frank Miller Trouxe nessa obra Ronin E essa É a minha Esses são os meus comentários Se vocês já leram Alguma História do Frank Miller Provavelmente já Se vocês já leram Ronin Algumas das versões Que foram publicadas Aqui no Brasil Ou mesmo se tem A versão americana Comente aqui Nos comentários Pra gente conversar Pra saber Um pouco mais Da percepção de vocês Sobre essa obra E a gente vai conversando Curtam o vídeo Assinem o canal Curta o Chapéu do Presto Lá no Facebook Compartilhe também o vídeo Pra ajudar a disseminar Um pouco mais E a gente se vê No próximo episódio E bons quadrinhos E a gente só leram lives